Valéria quase foi morta pelo ex-companheiro. Foram várias facadas. Se os vizinhos não tivessem chegado rápido, ela seria mais uma vítima de feminicídio. O crime foi no dia 25 de fevereiro. Graves sequelas ficaram. Cicatrizes por todo o corpo. Ela não anda. Até para sentar é difícil. Dói tudo, mas finalmente está em casa. Depois de 30 dias no hospital, muito sofrimento, a Valéria finalmente recebeu alta e veio para casa. Aqui o pessoal colocou balões para recebê-la, para comemorar a chegada dela. Mesmo muito difícil, agora o tratamento só começa. Tem muita coisa ainda para ser feita. Aqui a gente está na casa dela, onde ela fica aqui na cama deitada, porque ainda não dá para andar. ainda, né Valéria? Porque vai chegar o tempo que vai andar. Eu espero que sim. Como é que estão as coisas? Ai, está difícil. Está com disposição para lutar? Vai vencer? Eu vou. Não acho que eu vou. Eu não nasci assim. A luta que era pela vida, agora é pela recuperação. O caminho vai ser longo. E as dificuldades não param por aí. Nem TV a Valéria tem para se distrair. Falta tudo. De medicamentos à comida. A Valéria está precisando de cadeira de roda, fralda geriátrica, alimentos. Ela precisa pagar aluguel, água, luz. Remédios que não tem. A gente chegou ontem, não teve prazo de a gente correr atrás. Tem um remédio que custa 50 reais, que tem que colocar na água, para engrossar a água, porque ela não pode tomar água pura. E cadeira de roda, cama, que a cama dela é de mola, está furando, está machucando ela. A mãe veio do interior da Bahia para cuidar da filha. Além de todo o sofrimento que eles estão passando, dona Isidória ainda convive com o medo. Eu estou com muito medo. Não posso pagar alguém para ficar aqui comigo. Se puder me ajudar, só vou agradecer. É um momento difícil, mas você vai vencer. Vou vencer, se Deus quiser. E aí E aí